Olá, e aí? Bora lá, vamos continuar, vamos para mais uma aula. Aqui a gente vai ter o alfabeto em inglês. Eu quero que você preste muita atenção porque a gente sabe que o alfabeto em inglês é algo simples, mas que muitos alunos se confundem, tá? Então eu quero muito da tua atenção aqui, mas antes eu quero falar com vocês sobre, eu coloquei até aqui para lembrar de falar para vocês, que é a observação atividade áudio. O que é isso? Eu quero que você faça um grupo, tá? Só seu no WhatsApp, tipo, sei lá, você faz um grupo e aí você coloca anotações em inglês, áudios em inglês, enfim. E eu quero que você grave áudios com o que a gente está estudando. Como assim, Alê? Vamos lá, o que a gente estudou aqui até agora? Nós estudamos a questão de Farrells, estudamos a questão de greetings. Então o que eu quero? Eu quero que você grave áudio pronunciando cada frase dessa aqui, tá? Então você grava um áudio só focado em greetings, pronunciando os greetings. Depois grava outro áudio Falcão de Farrells. A gente vai estudar hoje aqui The Alphabet, que é o alfabeto em inglês. Quero que você grave o áudio também após a aula ou depois, enfim, pronunciando o alfabeto. Por quê? Porque isso vai fazer com que você fale, com que você treine, tá? E você vai se acostumar também a ouvir você. Porque, por exemplo, tem alunos, eu tenho alunos, por exemplo, que a gente está no meio da aula e aí o aluno não vai, fala e diz, ai meu Deus, que horror, ai meu Deus, que errado, ai meu Deus, ai minha voz é muito estranha, né? Então tem gente que na hora de falar inglês não se acostuma com a voz ou enfim, então acaba tentando essa barreira aí. Então já grava pra você se acostumando do jeito que você fala e também pra você ir vendo, não, eu poderia ter falado melhor, mais certo aqui, ah não é assim, é assado. Então você consegue ali, né, se corrigir. Então, olha, preste atenção, eu tô dando essa dica aqui, não é pra passar a batida pra você fazer, né, fazer o que precisa ser feito. Então, eu quero que você faça esse grupo e grave esses áudios, beleza? Tanto em relação a greetings e farewells. Vamos lá, gente? Espero que tenha ficado claro pra você. Então aqui a gente tem the alphabet, repeat, the alphabet, the alphabet, repeat, yes, the alphabet. Isso aqui é o alfabeto. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou repetir e você vai repetir comigo, tá? Então eu repito a letra e você repete. Eu separei aqui pra vocês o alfabeto e do lado, aqui a gente tem como se pronuncia cada letra. Então, eu vou repetir e você repete após mim. Bora lá? Atenção. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 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 L Tudo bem? Então, olha a diferença, que às vezes elas não se confundem. Am, an. Tá? Então, a gente tem diferença. O, P, Q, R. Lembra o que eu falei para vocês? Dá uma puxada no R. R, R, S, T, U, V, W, 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 X, Y, Z. Então, bora lá? O que eu quero que você faça agora? Eu quero que você pause esse vídeo, tudo bem? Eu quero que você pause esse vídeo e você repita sozinho, tá? Só você. Bora lá? Pausa o vídeo e depois volta para cá. Vamos lá? Continuando. Espero que você tenha pausado o vídeo e feito, hein? Então, aqui a gente tem. How do you? Então, olha só, gente. Lembra do how are you que a gente estudou lá nos greets no começo? Esse how aqui. How? Só lembrando, gente, para não ser assim. How e significa como, gente. How are you? É como você está. Lembra? E só lembrando, você está revisando as aulas. Lembra de revisar. Toda vez que a gente vê uma aula, lembra de revisar o conteúdo, tá? Então, aqui. How, como? How do you? How do you? Repeat. Spell. Spell. Your name. Então, olha só. O que eu estou ensinando para vocês aqui? Quando a gente quiser perguntar como se soletra o seu nome? Soletrar em inglês, a gente fala spell. 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 Vai repetindo. Spell. Tá? Então, aqui, para perguntar como se soletra o seu nome. Como é que a gente fala seu? Your. Your. Então, a gente fala... How do you spell your name? Repeat. Yes. How do you spell your name? Repeat. Perfeito. Tudo bem? Então, como se soletra o seu nome? Mas aí, Alê, se eu não quiser saber o nome da pessoa, mas se eu quiser saber o sobrenome dela, lembra que a gente estudou? Então, sobrenome, a gente pode falar last name, lembra que a gente viu isso? Ou a gente pode falar surname, tá? Então, how do you spell your last name? Repeat. Yes. How do you spell your last name? Repeat. Ok? That's it. Muito bom. Então, como se soletra o seu último nome, sobrenome? Posso falar last name ou surname? Perfeito. Aqui, a gente tem nickname. O que seria nickname? Nickname é apelido. Então, a gente fala assim, nickname. Nickname. Então, quando a gente quer saber o apelido da pessoa, quando a gente quer pedir, né? Que é que a pessoa só letra, a gente fala, how do you spell your nickname? Repeat. Perfect. How do you spell your nickname? Yes. How do you spell your nickname? Tudo bem? Então, nickname é apelido. Então, olha só. A gente viu aqui. How do you spell your name? How do you spell your last name? Yes. How do you spell your nickname? Que é apelido. Tranquilo até aí? Espero que sim. Então, aqui, gente, eu separei quatro nomes. Carol, Julia, Yasmin e Nicholas. E o que eu quero que você faça? Eu quero que você pause o vídeo e tente soletrar esses nomes aqui. Então, você vai pausar o vídeo, vai tentar soletrar. Após isso, você vai voltar pra cá, que a gente vai soletrar junto. Então, bora lá, pausa o vídeo. Então, vamos que vamos. Então, aqui, vamos soletrar. Aqui a gente tem Carol, né? Carol. Então, como é que a gente soletra esse nome aqui? Então, vamos lá. C A R O L Carol Como é que a gente soletra aqui? Como é que a gente fala essa letra? A gente fala J Os alunos costumam ter, se confundirem muito, né? Com o I e A. Então, aqui, gente, cuidado. Ai, 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 ai. Tá? Aqui é Tudo bem? Aqui, como é que a gente fala Y? A gente fala Y Y A S Am I Am Yes, me Yes? Aqui, gente, como é que a gente fala N? An I C O L A S Maravilha? Espero que sim Espero que você esteja entendendo, tá? E o que eu quero, mais uma vez, ó Homework, como tarefa de casa, pra gente treinar o alfabeto Não se esqueça dos áudios que eu já comentei pra você Mas aí eu quero também que você coloque aí Pense em cinco nomes Eu quero que você soletre esses nomes que você pensou Aqui, ó Olhando o alfabeto Depois eu quero que você pense em mais cinco nomes E você soletre sem olhar aqui o alfabeto, tá? Faça olhando e faça sem olhar Toda vez que eu peço pro aluno falar sem olhar O aluno diz assim Ah, eu não consigo Mas aí ele vai e faz E ele vê que ele consegue Então, assim, é Você tem que fazer Tá? Só faz Só faz Vai na minha que é sucesso Só faz Então, bora lá Beleza aqui? Espero que tenha ficado claro O alfabeto Vamos que vamos Aqui, pessoal A gente tem esse diálogo Então, olha só Toda vez que a gente tiver um diálogo Aqui Sempre vai ter essas duas cores aqui Essa vai ser a sua cor E essa aqui vai ser a minha cor Então, essa aqui vai ser a sua fala Você vai ser a Melissa E eu vou ser o receptionist O receptionist Então, aqui, gente Vamos imaginar que a Melissa Ela chegou no hotel O que é hotel? É hotel Hotel Então, vamos imaginar que a Melissa Chegou no hotel E o receptionist Que aqui nesse diálogo não tem nome Ele falou com ela E ela respondeu Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, antes de a gente estudar o diálogo A gente vai fazer a leitura dele Então, lembrando que você é a Melissa Tá? Mesmo se você Quando você for ler Você vê Vixe, estou falando errado Não tem problema Fala Que aí depois a gente vai corrigindo Depois eu vou falar a forma certa aqui Mas agora eu quero que você leia junto comigo Tudo bem? Que eu fale E você fale a sua parte Então, bora lá? Então, vamos Estou aqui Receptionist Lembrando que você é a Melissa Hi Welcome to Paradise Hotel How are you doing? Sua vez I am ok So, what's your name? How do you spell your first name? Ok Thank you Alright? Espero que tenha sido tudo ok Então, bora lá Vamos entender isso aqui? Se você já entendeu Perfeito Maravilha Isso é muito bom Então, aqui Vamos lá Hi O que é hi? Oi Hi Hi Welcome to O que é welcome? Welcome É bem-vindo Tá? Ale, mas quando a gente diz Quando a gente diz De nada em inglês A gente não fala welcome, né? You're welcome Thank you Oh, you're welcome Sim, mas you're welcome Tudo bem? É de nada Só welcome Então, é bem-vindo É bem-vindo Quando a gente fala welcome to A gente tá dizendo Bem-vindo a Bem-vindo a algum lugar Tem até uma música que é assim Welcome to my life Então aqui Bem-vindo à minha vida Welcome to my house Bem-vindo à minha casa Então, aqui a gente tem Welcome to paradise hotel Então, bem-vindo ao hotel paraíso Lembra? Paradise é paraíso Então, ok Welcome to Aqui a gente tem Isso aqui você estudou? Lê aqui pra mim O que a gente tem aqui? Isso mesmo How are you doing? O que quer dizer isso? Como é que você tá? Né? E aí a Melissa fala Olá Obrigado Ele fala, né? Welcome Ela fala Obrigada I am great And you Então, o que que é esse negócio aqui abreviado? É o que a gente chama de apóstrofo Não é apóstolo Que às vezes os alunos falam apóstolo Apóstrofo Cuidado pra não se confundir, tá gente? Então, apóstrofo Tudo bem? Então, às vezes Quando a gente Quando ele vem assim A gente ainda vai estudar isso mais adentro Mas já dando aí Essa dica pra vocês Quando eles vêm assim A gente encurta o som Então, por exemplo Eu mostrei pra vocês Que a gente fala Deixa eu ver se eu acho Aqui Aqui eu tenho Então, olha só Eu tenho um assim E tenho um assim Assim ele tá com a apóstrofo Tá abreviando aqui Né? Aqui eu pronuncio I am E aqui eu pronuncio I'm O que que eu fiz? Eu encurtei o som Só isso I am I am E cortei Tudo bem? Então I'm great And you Você estudou isso também? O que que é I'm great And you? Eu tô bem Eu tô ótimo E você? Certo? E aí ela fala I'm ok I am ok Perdão Lembra aqui, gente? Ó A gente comentou sobre isso What is your name? A gente pode Ela poderia ter dito My name is Melissa Walker Ou Ela pode dizer It's Só que lá Lá não tá abreviado Né? Aqui tá abreviado It's Tá? Então aqui é It's Aqui como não tá abreviado É It is It is Melissa Walker Tá no mesmo É Melissa Walker Certo? E aí ele fala How do you spell your first name? Que foi justamente o que a gente acabou de estudar aqui Certo? How do you spell your first name? Então a Melissa fala Ela soleta aqui Vamos soletrar junto comigo? Bora lá M E L I S S A Melissa E aí O receptionist fala Ok Thank you Obrigada Ok, obrigada Ale Qual a diferença de Thank you e thanks? Tem a mesma É a mesma coisa? Dá no mesmo Dá no mesmo Porém, gente Thank you Ele ainda é mais formal Tá? O thanks Ele é mais informal Tudo bem? Então a gente pronuncia assim Thank you Thanks E é isso Finalizamos aqui Mais uma aula Tá? Lembra do que eu falei Aula dada é aula o quê? Aula dada é aula o quê? Revisada Então revisa E vamos para a próxima Até mais Até mais E aí Obrigado.